Excelentíssimos e excelentíssimas, eu sou o André Zanardo, diretor de redação do site Justificando. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Que sucesso está sendo isso aqui, gente? Foram muitos tweets, WhatsApp, sinais de fumaça. E por isso, já aproveitando, fica o convite. Pode marcar a gente no Twitter, Facebook, Instagram, que a gente lê todos os comentários. E claro, se preferir, manda um e-mail agora pelo podcast.justificando.com A gente fica muito feliz com esse projeto que está sendo tão bem-sucedido e querido por vocês, ouvintes. E nós já temos boas novas, boas notícias. A nossa primeira conquista é que já conseguimos disponibilizar nosso conteúdo em diversas plataformas. E estamos como destaque agora da sessão de notícias e políticas do Spotify e do iTunes. Mas se você não tem nenhum desses players, saiba também que você pode nos escutar pelo SoundCloud, Stitcher, TuneIn e outros aplicativos de podcast por aí. Então não se esqueça de seguir aí no seu player de podcast para receber o nosso conteúdo que estará disponível todas as quintas-feiras, às 18 horas. Para saudar os amigos que nos ajudam a fazer isso aqui acontecer, eu não poderia deixar de agradecer ao Fábio, que faz a nossa captação de som, e a Rádio Brasil Atual, parceira nesse projeto e que nos fornece esse estúdio maravilhoso. Um salve também para o Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo, que nos apoiou nesta e outras iniciativas do Justificando. Um agradecimento especial ao nosso apoiador Crivelli Advogados, que sempre nos dá o suporte necessário para que a gente consiga distribuir informação de qualidade para vocês. Bom, no episódio de hoje, a gente vai tratar sobre a reforma da Previdência, que é a principal pauta do governo Bolsonaro, extremamente esperada pelo capital financeiro, para a continuidade, ao apoio dessa gestão, que para a gente, ao nosso ver, absolutamente turbulenta. E para falar conosco sobre o tema, estamos com a casa cheia, a casa lotada, todo mundo quer falar sobre a deforma do Paulo Guedes, que está, sim por dizer, subindo no telhado. Para começar a escalação de hoje, no time da casa, estamos aqui, novamente, com a nossa colunista, Ana Cândida Serrano, procuradora do Estado de São Paulo e vice-presidente para a área pública de comissão de direitos e prerrogativas da UAB São Paulo, e membra da Rede Feminista Jurista. Oi, Ana, tudo bem? Novamente, está curtindo fazer podcast? Opa, tudo bom, gente? É muito bom estar aqui com vocês, André, Fábio, André, Márcia. Vamos tratar de um tema difícil hoje. Também colunista e grande amiga do Justificando desde o dia 1, já foi apresentadora do programa Advocacia Pública no nosso canal do YouTube. Ela é procuradora do Estado e, mais recente, presidenta do Sindicato dos Procuradores do Estado, das autarquias, das fundações e das universidades públicas do Estado de São Paulo. Márcia Semer, seja muito bem-vinda para a sua primeira participação aqui na mesa. Parabéns pela recente posse na presidência do sindicato. Me diz um negócio, é presidente ou é presidenta? Como você quiser, mas presidenta é bonito, hein? É bonito, é bonito. Aqui na mesa também, ao meu lado, nosso primeiro convidado. Ele é um dos especialistas da área previdenciária do Crivelli Advogados. Meu xará de nome e profissão, estamos quase em maioria aqui, hein? Seja bem-vindo, André Torres. Ô, André, boa noite. Obrigado aí pelo convite. De a gente poder hoje discutir essa questão da deforma da Previdência, né? Com essas mentes brilhantes aqui que estão aqui hoje. Exatamente. Vamos lá, do outro lado da linha, em terras brasileenses, convidamos também para conversar conosco, à distância, Paulo Clias. Ele é doutor em Economia pela Universidade de Paris 10 e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, seguindo hoje carreira no governo federal. Tudo bem, Paulo? Boa noite, André. Obrigado pelo convite para toda a equipe aí do Justificando. É um prazer estar lá com vocês e agradecer a presença também da Ana, da Márcia e do André. Vamos lá. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pela disponibilidade de fazer essa reunião mediúnica à distância aqui com a gente. Mais ampla e radical que a reforma da Previdência proposta por Michel Temer, a proposta de emenda constitucional nº 6 vem com forte viés ideológico neoliberal. A implementação no Brasil de um modelo similar, parecido com o chileno, muda a forma completa como os brasileiros pagam e recebem as suas aposentadorias. O tema é de especial relevância para todo mundo, todos os brasileiros, uma vez que a equipe econômica do governo Bolsonaro, liderada pelo ministro da Economia Paulo Guedes, já apresentou sua proposta e irá influenciar diretamente na sua vida nos próximos anos. A proposta da equipe econômica do governo tem sido vista como impopular, por ser quase como um pacote de maldades contra a nossa aposentadoria. Mas isso não é novidade para ninguém, visto que Guedes participou da equipe de consultores formadas na Universidade de Chicago, os chamados Chicago Boys, contratados pelo então ditador Augusto Pinochet para desenhar o sistema de pensões e aposentadorias do Chile nas décadas de 70 e 80. Então, com isso, a gente introduz o tema aqui junto com a Ana, com a Márcia, com o Paulo e com o André. E eu abro fazendo aquela pergunta. Afinal, a gente precisa mesmo da reforma da Previdência? Ela é deficitária? O grande argumento que o governo utiliza é o seguinte, é um problema de natureza fiscal. A gente teria que mexer nas contas previdenciárias porque as rubricas da Previdência são aquelas que mais impactam negativamente as contas do orçamento federal. Só que o primeiro ponto a realçar é que isso não é verdade. A conta que mais pesa negativamente no orçamento da União e nas contas públicas de uma maneira geral, ela sequer é mencionada pelo governo, e não só por esse governo, pelos anteriores, que é a conta de juros. As despesas com juros da dívida pública são, de longe, os elementos que mais impactam as despesas públicas. Então, se alguém quiser olhar o orçamento e dizer por onde eu começo a atacar o problema do déficit, que realmente é alguma coisa que existe, a Previdência não é o aspecto relevante. É importante as pessoas pensarem com as suas próprias cabeças, e perceberem que esse discurso do governo de que vai haver uma quebra do país se não houver a reforma, ele não para em pé, porque também, além da questão dos juros, na verdade, a Previdência é historicamente superavitária. Tanto é superavitária que, desde a década de 90, a gente tem a DRU, ou primeiro o Fundo Social de Emergência, que depois se transformou em DRU, que é a desvinculação de receita da União, que, na verdade, é uma fatia do dinheiro da Previdência, que é comido pelo governo em outras áreas, que não a área previdenciária. Então, o discurso é um discurso capenga, porque, além da questão do que gasta mais, do que gasta menos, se a gente pensar só do ponto de vista da Seguridade Social e da Previdência, não é verdadeiro que esse sistema é deficitário, ele é superavitário, e a própria Previdência, estrito senso, dizem os estudos aí, até 2015, ela era superavitária, e que a Seguridade Social segue sendo superavitária até hoje, mesmo com todos os problemas de desoneração fiscal, enfim. Porque o que o governo está fazendo com a sociedade é instalar um pânico moral na sociedade para que a sociedade seja coagida a bater palma para uma reforma que é uma reforma destrutiva, deletéria, que vai empobrecer a sociedade brasileira de uma forma generalizada. E desde quando que o tema da reforma da Previdência virou pauta política prioritária no país? Veja, essa reforma, ela não é uma novidade, o que existe, o que o governo percebeu, ele deve ter um bom marqueteiro aí por trás, é que a palavra reforma da Previdência, ela ganhou um conteúdo muito negativo. Então, vocês devem ter percebido que o governo saiu com uma campanha milionária pelos grandes meios de comunicação, dizendo que se trata de uma nova Previdência, justamente para escapar dessa armadilha publicitária do conceito negativo de reforma. Porque, na verdade, reformas já houve. Você teve uma reforma em 1998 com o Fernando Henrique Cadroso, você teve uma reforma em 2005 com o Lula, você teve uma outra reforma no governo Dilma. O que acontece agora é que, pela primeira vez, justamente pelo fato de você ter o aprofundamento da recessão, quer dizer, o Brasil, ele atravessou nos últimos quatro anos um período mais estagnacionista, do ponto de vista da atividade econômica, a questão fiscal, ela ganha relevo, porque o nosso sistema tributário, quer dizer, ele, além de penalizar o mais cobre, além de penalizar os trabalhadores e a população de baixa renda, ele incide basicamente sobre consumo e sobre produção. A gente taxa muito pouco patrimônio e a gente taxa muito pouco renda. Então, quando o país entra em recessão, deixa de produzir, deixa de consumir, a capacidade de tributação do governo federal, estadual e municipal, ele cai drasticamente. Então, é por isso que agora, em 2019, e fruto já da campanha eleitoral de 2018, vem essa ideia de que a reforma da Previdência é fundamental, essencial, por duas razões. Se não tiver reforma, o país quebra. Isso é uma mentira, quer dizer, é um catastrofismo que vem se repetindo há muito tempo. Esse assunto surge pós ou concomitantemente ao impeachment da Dilma. Pós-golpe é o que a gente... A pauta do Temer, a pauta que, na verdade, levou o Temer a ser conduzido, a Dilma a ser empichada, foi realmente esse mote da reforma da Previdência. E ele conseguiu passar a reforma trabalhista ainda. Passou a trabalhista, mas não conseguiu. Na medida em que você também tem mais mercado informal, você tem menos recolhimento para a Previdência. Ele passou a trabalhista porque a trabalhista é mais fácil passar, porque é a legislação ordinária. E a reforma da Previdência depende de uma votação qualificada, de um número maior de votos no Congresso, porque é uma mudança na Constituição. E ainda teve intervenção militar no Rio de Janeiro que impediu, inclusive, que ele pudesse prosseguir com essa pauta. Agora, voltando mais para o início do nosso debate, para quem ainda não sabe exatamente como que a reforma da Previdência vai te afetar, eu gostaria de saber aqui na mesa quem são os atores interessados e como que a reforma os privilegia. Eu acho que os bancos privados, na questão da capitalização, o trabalhador contribuindo com isso, ele vai trazer mais elementos para vendas de produtos pelos bancos. E eu acho que eles são os personagens mais principais nesse sentido. E quem são as vítimas dessa reforma, no final das contas? Os mais pobres. Os trabalhadores, né? Os trabalhadores. Aqueles, justamente, como estava falando com o Paulo, os chamados, que se chamam de privilegiados, que são aqueles justamente que são aposentados pelo INSS, os que recebem a bônus salarial... Vamos ver se a gente se encaixa nessa situação. Eu, por exemplo, estaria inserido em alguém que seria uma vítima da reforma? Acho que todo mundo é vítima. Todo mundo. Classe média e classe baixa, todo mundo é vítima da reforma. A classe média não escapa da reforma, ao contrário, ela vai ser impactada diretamente pela reforma e de forma significativa. Inclusive, classe média, que poderia ser considerada alta, vamos dizer assim, que são os funcionários, servidores públicos, por exemplo, como juízes, promotores, enfim, os mais bem remunerados na cadeia alimentar aí, esse pessoal sai de cara perdendo, né? Em torno de 8% da remuneração no primeiro ano da reforma. E é um impacto gigantesco para todo mundo. Ninguém sai livre, nem quem está na ativa, nem quem é aposentado. E, na verdade, quem perde mais mesmo é exatamente o segmento mais pobre da população. Esse é o mais impactado. Eu concordo com vocês. Eu acho que o setor que mais vai se beneficiar com essa reforma é o sistema financeiro. Quer dizer, pela primeira vez, desde 1998 e até antes, e mesmo nas reformas que vieram em 2005, 2011, pela primeira vez, você introduz no texto da Constituição, isso é um grande perigo, a possibilidade do modelo de capitalização sem nenhuma regulamentação, quer dizer, mas você diz constitucionalmente que o país pode ter o regime capitalização da sua previdência como uma alternativa. parece que há uma histeria que mostra que essa reforma é uma solução imediata e vai ter uma economia assim que for aprovada. Isso é real? Tem uma economia imediata? Como que isso vai ser? Exatamente o contrário. O Paulo Guedes deu uma entrevista deu uma entrevista não, uma palestra para os empresários e ele disse explicou o porquê do um trilhão e tanto de economia. Um trilhão e tanto é o custo da migração do sistema atual para o sistema de capitalização. Ele explica isso com todas as letras muito bem didaticamente explicado. Então, na verdade, não há economia nenhuma, há um gasto com a migração de um sistema para o outro. Essa que é a situação. Agora, a questão é o seguinte. Imagina que a gente passa a reforma previdenciária. Se não der certo, nas próximas eleições dá para trocar o sistema de novo ou não? Previdência não se faz isso, né? É uma coisa que há muitos anos você não vai mudando de acordo com a ideia do freguês, né? Dá, dá, né? Não, dá, mas o problema é que você gera também uma outra... Legalmente dá. Legalmente sempre dá, mas o problema é que você também gera problemas anteriores. isso você não tem que respeitar direitos, você tem que respeitar situações, o que não está acontecendo agora. A gente estava conversando um pouco antes que tem a questão da desconstitucionalização que traz uma supressão de garantias constitucionais na questão da reforma da Previdência. Vocês conseguem explicar o que é isso? Sem juridiquês, como que se dá esse trâmite da desconstitucionalização? Bom, você hoje, para você modificar o seu regime previdenciário, você precisa de uma emenda constitucional. Isso implica em que 308 deputados em duas votações têm que aprovar qualquer alteração do texto constitucional e 49 senadores em duas votações. Isso seria para aprovação de uma PEC? De uma PEC. A PEC 6, para ela ser aprovada, ela vai precisar disso. Agora, na hora que você coloca que por lei complementar você vai poder estabelecer todo o regime previdenciário, você abaixa para 257 votos de deputados em duas votações e 41 senadores em uma votação. Ou seja, é mais fácil. Você está dizendo então que é muito mais fácil, então vai haver essa mudança por PEC e depois possibilitar que outras mudanças ocorram de forma muito mais tranquila ao desejo do capital financeiro. A própria capitalização está sendo colocada assim na Constituição Federal. As garantias ficam mais fracas. As garantias ficam mais fracas, você diminui a segurança jurídica. E a própria capitalização no artigo 201A do projeto, aqueles encontros, eles colocam que vão fazer isso por meio de lei complementar. Entendi. E hoje a reforma da Previdência está encontrando uma certa resistência, uma resistência política por diversos setores. Vocês conseguem dar uma situada no ouvinte? Qual que é o momento que a gente está? A gente tem uma negociação no Congresso acontecendo, a gente tem uma situação dos militares entrarem para a Previdência. No que está pesando lá dentro para que seja colocado hoje pela grande mídia, inclusive que a reforma da Previdência pode ter subido no telhado? Eu acho que o primeiro projeto que foi encaminhado é um projeto muito ruim, porque é um projeto como a gente já está comentando aqui, que vai impactar todo mundo e vai empobrecer todo mundo. Mas acho que os deputados estão preocupados com o fato dos seus eleitores não gostarem. Talvez eles possam não ser reeleitos. Bom, mas esse é um aspecto. agora com o encaminhamento da proposta dos militares o impacto foi maior ainda porque a proposta de reforma apresentada para os militares é uma proposta muito mais branda com elementos de transição bem suaves e, portanto, suaves comparativamente. não estou criticando aqui a proposta encaminhada pelos militares. Os militares estão fazendo a defesa deles mesmos. Mas, enfim, o que eu acho é que no cotejo, na comparação de uma proposta com a outra é dramática a diferença entre o que está a carga de ônus de pagamento que vai recair sobre os civis, sobre a sociedade civil e o que está se cobrando dos militares. A diferença é brutal. Então, não dá para sustentar um negócio deles. Esse governo, o que mais tem se visto é que o discurso oficial é o fim dos privilégios. Um discurso que não fala da parcela do orçamento federal que vai para pagamento de juros, dívida pública, isenção e benefícios dados a grandes multinacionais. Agora, nesse caso, o governo sendo um governo civil-militar, vocês acham que a reforma que vem dos militares, que vem para os militares, ela é fraca ou não? Não, não é questão de ser fraca. Veja, o que existe é o seguinte, os militares, primeiro, a gente tem que entender que esse governo do Bolsonaro, ele tem mais generais no seu primeiro escalão do que a gente tinha na época da própria ditadura militar. Então, é compreensível que esses caras estejam garantindo, quer dizer, os interesses corporativos das três forças e conseguiram fazer com que a medida ela não fosse objeto da PEC. Ela correu num projeto de lei mexendo em uma série de leis e uma medida provisória, ainda da época do Fernando Henrique, que estabelece as regras de remuneração e de pensão das forças armadas. Só que o projeto, ele reproduz, no interior das forças armadas, é exatamente o modelo da desigualdade que a gente tem no nosso país. Quer dizer, os militares de baixo escalão, quer dizer, os suboficiais e os de baixo escalão estão tendo um tratamento muito pior do que aquele oferecido para os militares da alta patente, os generais, os almirantes e os brigadeiros do ar. Está certo? Quer dizer, eles, na verdade, estão tendo aumento de remuneração e estão tendo melhoria nas suas condições de reforma e de pensão. Eu acho que, politicamente, é muito difícil para o Congresso aprovar dessa maneira uma regra tão distinta para uma mesma sociedade. Tratar, já que ele está falando tanto de privilégio, quer dizer, os discursos não param em pé, porque, já que você está falando tanto de acabar com privilégio, você não pode, numa mesma tacada, aprovar regras tão distintas para uma mesma sociedade, dividindo a sociedade no segmento militar e no segmento civil e onerando muito o segmento civil da sociedade. Então, eu acho que, do ponto de vista político, o Congresso está em maus lençóis com o encaminhamento dessa proposta dos militares da forma como foi encaminhada. E eu defendo o seguinte, é vamos adotar a proposta dos militares para toda a sociedade brasileira, civis militares, vamos por aí, quer reformar? Vamos reformar aí de acordo com a proposta dos militares. Então, estamos aqui para discutir sobre questões mais objetivas sobre o projeto. O que a reforma propõe efetivamente? Quantos anos de trabalho uma pessoa vai precisar para se aposentar? Quanto ela vai receber? Dá para a gente começar a entrar em questões um pouco mais objetivas? Vamos lá, André. Como que é a situação hoje? É importante que a gente demonstre esse quadro comparativo da situação das aposentadorias. Hoje, a aposentadoria por idade é de 65 anos para homem e 60 anos para mulher, com um mínimo de 15 anos de contribuição. Com a nova regra, ela vai para 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Só que ela eleva esse tempo mínimo de contribuição para 20 anos. terá uma regra de transição também, né? São três tipos de regra de transição. A primeira regra de transição é a fórmula 8696, que é a situação da pessoa de ter 30 anos de contribuição mulher e 35 anos para o homem e ter a idade, somando a idade dela. Então, para o início da reforma da Previdência, ela tem que ter a mulher 86 pontos e o homem 96 pontos. E isso vai subindo a cada ponto até atingir 100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 pontos para os homens em 2028. Simplificando, quanto que a pessoa vai ter que trabalhar mais? A mulher, ela vai ter que trabalhar mais dois anos por idade dela para contribuir. E, no mínimo, na questão de contribuição, como ela tinha 15 anos de contribuição, ela vai ter que contribuir mais cinco anos para ter direito ao benefício. Mas esse benefício também, inclusive, não é integral. Não é integral. Porque para você ter o integral, você vai precisar contribuir para 40 anos. Isso. Homens e mulheres. Então, a grande maioria não vai ter o benefício de grau. Falando alguma coisa errada, né? Não, é isso mesmo. Porque existe o cálculo desse benefício. Hoje, o cálculo, ele pega a regra de contribuições vertidas de julho de 94 até a sua última contribuição. E disso, ele vai fazer uma somatória dessas contribuições e vai utilizar as 80 maiores contribuições. E vai eliminar as 20 menores. Na proposta, ele vem com uma possibilidade de 60%, utilizar 60% das contribuições vertidas de julho de 94 para frente, subindo em 1%, 2%. É muito número. É muito número, é muito complicado, mas no frigir dos ovos significa o seguinte, você vai ter que trabalhar mais e você vai ganhar menos. É isso. É muito simples de entender. Isso vai acontecer com todo mundo, vai acontecer com o juiz, vai acontecer com o promotor, vai acontecer com o faxineiro, vai acontecer com o bancário, vai acontecer com o metalúrgico. Isso vai acontecer com todo mundo. Trabalhar mais e ganhar menos. Eu me sinto atordoado, sério mesmo, porque é difícil conversar sobre reforma da Previdência. Eu trabalho com isso, trabalho com o tema jurídico e tenho dificuldades. Eu fico imaginando o ouvinte escutando esse tanto de números e tendo que se atualizar sobre o tema. Não, é bem confuso mesmo, é uma coisa muito complexa, são as regras de transição aqui que o André estava falando, são regras ruins também, porque você também, já de início você já sai perdendo, se você estiver faltando 10 dias para você se aposentar pelas regras atuais, você vai perder logo que for aprovado e se for aprovado, a gente espera que não seja aprovado esse negócio aí. Enfim, mas é bem ruim, é bem ruim mesmo. Agora, então, e se a gente trouxesse para ficar mais palatável para os ouvintes, a gente discutisse assim, nas categorias exatas, por exemplo, o trabalhador urbano, o trabalhador rural, os professores, servidores públicos, para quem estiver na tua condição, entender o que vai rolar com ele. Com o trabalhador urbano, no geral, como que isso vai funcionar? Ele vai ter que trabalhar mais, trabalhar mais tempo e contribuir mais tempo. E isso para a gente que está ali na frente do segurado, quando ele vem nos procurar, mostrar isso, a gente vê a dificuldade que ele tem para chegar às regras atuais de hoje. Trabalhar mais tempo com carteira assinada, detalhe, o que mais trabalha mais tempo. Agora, eu fiquei com dúvida disso também, porque eu fico imaginando o mercado, o mercado hoje é um mercado difícil, as condições de empregabilidade são complicadas também, você tem uma geração milênio que ela tem uma dificuldade com hierarquias e com situações de trabalho, tanto que as pessoas, elas acabam mudando, por exemplo, na geração milênio, a minha geração, elas mudam de emprego entre seis meses e um ano e meio em cada empresa. E pode ser que essas pessoas não consigam um novo emprego e se ela ficar ali, sei lá, seis meses, um ano, que é plausível, sem contribuir porque ela não conseguiu um emprego novo. Quando chegar na idade, ela vai ter idade para aposentar, mas ela, por exemplo, não vai ter 100% do tempo de contribuição, que são 40 anos de contribuição. A mulher está perdendo 10 anos de contribuição, de 30 para 40 anos para fazer uma aposentadoria cheia e os homens, cinco anos de contribuição, de 35 para 40 anos para fazer um benefício cheio. Então, você vai ter, você vai chegar lá, a mulher vai chegar lá com 62, 65 anos, tal, e ela vai aposentar com 80%, por exemplo, da média do que ela ganhou no tempo todo, que vai ser 50% do que ela recebe ou do que ela poderia receber da contribuição do INSS. E é importante destacar que, assim, se ele chegar na idade, geração milênio, e não tiver o mínimo de contribuições, não vai se aposentar. Agora, para quem é novo, está nos escutando, nunca contribuiu com a Previdência. Eu estou cercado de juristas aqui. Vale a pena ou não vale a pena? Do jeito que está aí, vai ter que colocar, fazer um planejamento para saber como vai ser, no futuro, isso aí. Afinal, então, você está dizendo que é possível que não vale a pena contribuir. Muita gente não vai contribuir, porque está na informalidade. O mercado de trabalho está difícil. Os jovens estão sempre falando que, olha, não sei se eu vou conseguir ter emprego formal, carteira assinada. É uma coisa que muitos jovens não aspiram mais. É muito comum, é muito comum você ouvir isso. Quer dizer, para ele conseguir ter qualquer coisa, vai ter que ter 20 anos de contribuição. De contribuição, 20 anos para ele poder entrar no regime de transição. Para ter uma porcaria, ele vai ter que ter 20 anos. Então, ele vai pensar duas vezes. Será que vale a pena? Agora, isso porque a gente não está pensando, inclusive, que a gente está para ver a quarta revolução industrial aumentar e os empregos diminuírem em decorrência disso. Isso, empregos formais ou mesmo as máquinas estão tomando conta da nossa geração. A gente vê, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo tem uma febre de demissões de porteiros de prédio em decorrência de portarias eletrônicas remotas. Portarias eletrônicas remotas. Isso já significa que uma categoria já começa a se extinguir. Agora, a gente está, estou falando aqui da cidade de São Paulo, é uma cidade que ainda tem seus privilégios. E se a gente levar essa discussão ao trabalhador rural que vai ter cada vez mais o seu serviço mecanizado e diminuído. Como que a gente consegue enfrentar uma reforma dessa sem pensar que vão ter menos empregos? Acho que estou tocando no ponto que é essencial, está certo? Acho que tem dois aspectos. O primeiro é que você tem uma tendência universal, histórica, que não é unicamente brasileira, que tem a ver com esses elementos. Tanto da composição demográfica, você tem a população vivendo mais tempo, que é uma coisa positiva, e você tem a base da sociedade com menos jovens e menos iniciantes no mercado de trabalho. Agora, o que está tocando especificamente nessa reforma é esse receio e essa dúvida que vocês estão abordando. As pessoas dizerem mas eu estou desempregado, eu não vou contribuir para esse INSS porque esse negócio não vai me garantir. E o que acontece? Na prática você está sendo, através desse procedimento e do bombardeio que o regime geral da previdência está sofrendo na grande mídia há pelo menos 20 anos, uma espécie de descrédito e de destruição objetiva do regime de solidariedade. Você percebe? Eu acho que o que cabe a gente que tem uma preocupação de que a previdência é um benefício social, é um elemento de política pública, é um direito de cidadania de estimular a participação e o fortalecimento do regime público. Porque na verdade do que está se tratando essa proposta? Você destrói o conceito da previdência social como um direito constitucional e você transforma a previdência em mais uma mercadoria que o sujeito vai buscar na plataforma do supermercado do financismo. Tem o seguro do carro, tem o seguro da casa, tem o seguro de saúde e agora vai ter o seguro de previdência. Isso é uma loucura, porque imagina, 35 anos que seja a média de contribuição dessas pessoas. Se é uma adesão individual a um fundo de capitalização, imagina o que vai acontecer com o Brasil daqui a 35 anos. Você não tem segurança nenhuma, imagina o contrário, estamos em 2019, o Brasil em 1984, alguém tem essa mesma dúvida e resolve sair do regime público e montar a sua previdência privada. O que aconteceu nesses 35 anos? Você teve Plano Cruzado, você teve Plano Cruzado 2, você teve Plano Verão, você teve Plano Brest, você teve Plano Collor e você teve Plano Real. Em cada um desses planos, a população poupadora, a população de baixa renda, perdeu uma fortuna incomensurável. Vai reclamar o que? Daqui a 35 anos, em 2054, vai bater no seu banco e vai dizer, moço, não era isso que a gente tinha combinado lá atrás, não, essa minha aposentadoria está muito baixa. Vai reclamar com quem? É, não vai ter com quem reclamar e por isso que eu acho que essa proposta, da forma como ela está apresentada, ela é o mais grave ataque aí à rigidez do Estado, né? Ela, há um esgarçamento, vai haver um esgarçamento nessa, nos laços de solidariedade social, um elemento de solidariedade social que vai ser desfeito, que é a questão da Previdência, e, na verdade, você fica com a pergunta, Estado pra que, né? Porque, qual a função que o Estado vai cumprir numa sociedade dessa, pautada pelo individualismo absoluto, né? Muito complicado isso, você realmente, eu acho que esse é o ataque mais grave que o Estado brasileiro está sofrendo aí nos últimos, sei lá, 30, 40, 50 anos, é grave demais isso aí, não é brincadeira. É lógico, eu concordo totalmente com você e eu só queria, desculpa, não fazer um alerta do ponto de vista mesmo da estratégia, da oposição no tratamento da questão dessa reforma, entende? Porque eles colocaram um monte de bodes na sala, vamos dizer, então essa maldade do PPC, a maldade extrema no tratamento dos rurais, a maldade no tratamento da mulher, a maldade no aumento do tempo de contribuição, do aumento da idade mínima, mas, de repente, no limite, você pode abrir mão, entre aspas, de todas essas maldades, porque do ponto fiscal para o ano que vem não muda nada, mas você mantém a essência da grande maldade, que é justamente isso que você está comentando, que é a destruição do regime da repartição, o conceito de presidência social como um ato de solidariedade, e a transformação disso num regime de capitalização individual e destruição do Estado. O Paulo Guedes disse isso dias atrás, que ele pode abrir mão da questão dos rurais e alguma coisa para as moças se linguajar das moças, eu achei bem peculiar, machista, absurdo, e assim, não dá para esperar diferente desse governo. queria fazer um exercício com vocês, acho que até em comparação com o que aconteceu no Chile, como que vai ser o Brasil daqui 40, 50 anos? Eu espero que seja muito bom, porque eu espero que essa reforma não passe. Mas se no caso dela passar, o que dá para esperar? Um desastre, né? É, não dá para esperar muita coisa. Mas, é... Olha, teve um estudo organizado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que eles foram justamente fazer esse exercício ao contrário, né? Eles foram olhar 30 países que ao longo dos últimos 30 anos fizeram essa opção. Eles abandonaram os regimes de repartição e adotaram essa proposta do Paulo Guedes da capitalização e da privatização. O primeiro deles, inclusive, foi o Chile, né? Sim. no início da década de 80. Então, são 14 países na América Latina, 14 países no leste europeu e dois países africanos. A absoluta maioria desses países está com problemas seríssimos. A gente basta ver o Chile, né? Quer dizer, a população idosa na pobreza, na miséria, aumentando o índice de suicídio, porque a renda que o sistema financeiro oferece não é suficiente. E mais, desses 30, 18 já botaram o rabo entre as pernas fizeram uma autocrítica coletiva social e os governos saíram do regime individual da capitalização e voltaram para o regime de repartição. Ou seja, há um custo social enorme porque os bancos, de novo, foram beneficiados na entrada e na saída, mas se percebeu o quê? Que abandonado a selvageria do mercado financeiro, a solução individual é um grave risco. Sim. Porque ao menor sinal de crise, o sistema financeiro pega o recurso para si, ele quer lucro. Ele não está preocupado com a qualidade de vida do idoso. No caso do Chile também, o Andras Utoff, quando veio aqui para o Brasil, ele fez uma palestra lá no Crivelli Advogados e ele diz que 38 anos depois, o fracasso foi provado em números no Chile. Quando foi apresentada a capitalização pinochetista, era prometido um retorno de 70% do salário médio das contribuições, mas hoje a primeira leva de aposentados recebe em torno de 35% da renda média. Então, mesmo após as mudanças da era Bachelet, quase 80% das aposentadorias pagas hoje no Chile estão abaixo do salário mínimo e 45% dos pensionistas vivem abaixo da linha da pobreza, com cerca do que seria aqui no Brasil 600 reais. A classe média foi a mais afetada de todas, porque passou a receber na velhice muito menos do que recebeu a vida toda trabalhando. Aí, o regime de capitalização instituído no Chile na década de 80 foi alterado em 2008 na tentativa de minimizar esses efeitos que terminaram por se concretizar lá para 2017. foi essa posição do Chile em 1981. Hoje, todos os trabalhadores chilenos depositam ao menos 10% dos salários durante 20 anos. Isso, no mínimo, para aposentar. Assim, a reforma de 2008 que aconteceu lá no Chile criou uma pensão básica e solidária de contribuição previdenciária que foi paga por um fundo público. Primeiro, porque as pessoas não conseguiram poupar nada e algumas outras pessoas economizaram, mas não o suficiente para se manter na velhice. Aconteceu que o governo teve que intervir depois de anos depois. É isso que eu ia te falar, André. Acontece sempre a mesma coisa. É assim, o banco ganha na saída, o sistema financeiro ganha na saída, um trilhão, segundo o Paulo Guedes, é o custo da migração para o outro sistema e quando a coisa não der certo, porque não dá certo, já foi experimentado aí em vários países, só o Paulo estava falando aí que 18 voltaram atrás, o Chile está voltando atrás, o México voltou atrás, enfim, vários voltando atrás, o que vai acontecer é que a hora que não der certo, o Estado vai ter que pagar de novo, a sociedade vai ter que pagar de novo, como a sociedade pagou e paga os custos da crise americana de 2008, então no fim é o Estado que arca com os problemas. E com prejuízo muito grande para a população em relação a isso, porque naquele tempo que você vai falar até constatar que não deu certo, pessoas vão ficar num limiar de extrema pobreza. O problema é que o mundo já constatou que esse sistema não dá certo, é burrice a gente insistir nisso, se não existisse experiência precedente, tudo bem, mas existem várias e várias falidas, a gente não deve ir por esse caminho, essa é a questão. Não faz sentido nenhum. Eu acho que talvez valha a pena a gente entrar nesse momento na discussão da capitalização. Primeiro, eu acho que a gente já comentou, passou pelo tema, mas gostaria de uma explicação clara sobre o que é essa capitalização que o Paulo Guedes está montando aqui no Brasil. O que seria isso? A bola é tua, Paulo. Não, veja, é difícil É difícil até de explicar, né? É difícil até de explicar, né? É difícil até de explicar, né? para que no processo de regulamentação posterior, na lei das leis complementares, houvesse qualquer tipo de lobby no sistema financeiro para dar a modelagem do sistema de capitalização que mais aprovém naquele momento. Agora, a grosso modo, em geral, o que se opõe? Se opõe é um sistema de capitalização ao sistema de repartição. O sistema de repartição pressupõe uma solidariedade social intergeracional e esse fundo está em movimento. Quer dizer, quem está trabalhando está recolhendo cada dia, cada mês, cada ano e isso se transforma em uma renda para quem já está inativo receber mensalmente a sua aposentadoria ou a sua pensão. Com um detalhe, o nosso sistema prevê também outros tipos de auxílio. Por exemplo, se a pessoa fica doente, se a pessoa sofre um acidente, tudo isso entra na conta do regime previdenciário da repartição. Quando você parte para o modelo de capitalização, isso muda de figura. Quer dizer, é uma adesão do indivíduo, cada indivíduo vai procurar, dependendo do modelo, mas a sua instituição financeira, o seu banco ou uma instituição que eles criarem com o nome de fornecedor de aposentadoria privada, e o que é detalhe, você não tem previsto na emenda constitucional a obrigatoriedade da participação patronal. Então, quem recolhe é o interessado, é o indivíduo, quando hoje, no regime da repartição, a empresa recolhe e o trabalhador recolhe. Então, a gente está privatizando a previdência. Completamente, você está privatizando a previdência. Você vai recolher os seus recursos, está certo? Esse recurso vai ficar no banco como um sistema de poupança ou, se algum dos nossos ouvintes conheceu, o sistema da previdência aberta, que é o PGBL, o VGBL, você aplica todo mês e esse recurso é gerido pelo banco e, teoricamente, então, daqui a 35 anos, quando você tiver esse direito, você vai bater na porta do banco e o banco vai dizer, olha, André, aquele fundo que você recolheu, nós fizemos os nossos cálculos, você vai ter direito a uma renda mensal vitalícia de X. Que maravilha! Agora... É o melhor dos meses. Agora, eu fiz o cálculo, por exemplo, se alguém fizesse isso em 84, para recolher hoje, 35 anos depois, em 2019, o que era a promessa lá na época de receber 100, se transforma em 10. Nossa! Essa é de assustar, Esse é assustador. Pau, agora, parece uma conta de louco, isso aqui parece uma conta de louco, porque você, então, você está dando para o sistema financeiro, para um banco, a melhor conta do mundo para essas pessoas. A gente está dando assim, vou dar 40 anos do meu salário e você não sabe para onde vai, para onde eles vão colocar esse fundo, que dinheiro vai acontecer, se esse dinheiro vai estar no Brasil, se esse dinheiro vai estar nos Estados Unidos, na China. Se ele vai existir. Se ele vai existir ainda. Então, o risco é jogar para dentro do capital financeiro 40 anos, 50 anos do seu salário e aí? Como é que fica? Qual é a responsabilidade dessas empresas e qual é a responsabilidade do Estado caso essas empresas não venham a cumprir com o pagamento que eles têm que cumprir? Vai que eles colocam o dinheiro num fundo falido e a empresa quebra ou acontece uma fraude e essa empresa some? São casos que já aconteceram. Não é uma situação não plausível uma empresa agir de má fé e a gente não está votando por isso. A gente não vota em empresa. É isso que eu estava comentando, que vocês já abordaram também para o nosso ouvinte. Você deixa de ter em serviço público, um bem público, um direito de cidadania previsto na Constituição garantido pelo Estado em última instância para se transformar uma mercadoria oferecida pelo banco privado sem nenhuma garantia dessa prestação e com muito menos recurso porque você não tem a contraparte patronal na formação desse fundo. E André, tem um outro elemento também, quer dizer, historicamente o dinheiro da Previdência, o dinheiro que fica com o Estado, ele tem servido ao próprio Estado para uma série de investimentos. Ele é um caixa gigantesco e é um caixa superavitário e tanto superavitário que tem a tal da DRU que é a desvinculação de receita da União que há décadas é usado ano a ano pelos diferentes governos para investir em diversos setores da economia e do próprio Estado. Quer dizer, o Estado perde, perde esse volume gigantesco de recursos, essa capacidade de investimento e transfere todo esse dinheiro para a mão dos bancos. Nessa tendência da gente capitalizar a Previdência, se isso acontecesse de uma forma no mundo, a gente estaria dando um poder para o capital financeiro que é um poder de um Estado. Então, eles seriam mais fortes. mas a gente já está turbinando um bocado. turbo. É, mas isso é uma conta que o sistema financeiro faz há muito tempo, sabe, Zanato? Eles olham para o orçamento e os olhos eles tinam, porque você tem 600 bilhões de pagamento de pensões e aposentadorias que são realizados pelo Estado através do INSS. O sonho de qualquer operador do mercado financeiro é ter esse recurso à sua disposição para manejar da forma que quiser. Então, o que acontece? Se eventualmente esse projeto dá certo, a gente vai trabalhar tudo o que a gente tem para que não dê. O que vai acontecer? Você vai ter o pior dos dois mundos começando imediatamente. Você vai ter pelo lado do RGPS, do INSS, o estoque de pessoas aposentadas ou ainda por se aposentar sendo garantido pelo Estado, porque vai continuar assim, e um ingresso cada vez menor de receita, porque as pessoas das novas gerações não vão para esse modelo. Então, ele vai apresentar ainda mais necessidade de financiamento. Vira o jogo, você olha para o outro lado, para o regime de capitalização. Os novas gerações, os novos ingressantes não vão ter despesas, eles só vão recolher as suas contribuições. Durante 35 anos, na média, vai ser uma conta que o sistema financeiro vai só arrecadar, ele não vai gastar daqui a 35 anos, vão começar a ter a preocupação de pagar algum tipo de prestação de benefício ou de pensão. Então, Paulo, e aí ainda tem um outro elemento que eu queria trazer, André, que é a questão da Constituição. É um elemento político-jurídico que vem sendo desprezado, mas que eu acho que a gente devia considerar, porque a Constituição tem um fundamento. Eu acho maravilhoso isso, a gente ter que explicar que a Constituição é válida. Ela é válida e ela foi formada, ela está alicerçada sobre algumas bases. Então, no artigo 1º, um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil são os valores sociais do trabalho. E no artigo 3º, um dos objetivos, aliás, o primeiro objetivo da nossa República é a solidariedade. Então, eu acho que a inteligência, vamos dizer assim, conjugada desses valores constitucionais não permitiriam que a gente partisse para uma proposta dessa natureza que impõe como via única a capitalização. Porque a capitalização é um sistema que não prima nem pelos valores sociais do trabalho, nem pela ideia e pelo princípio da solidariedade. E ela se pauta por um conceito de direito individual, de individualização da sociedade, que não é o conceito que funda a nossa Constituição. Então, pode parecer uma discussão um pouco etérea, mas eu acho que a gente tem que entender que a Constituição ela estabeleceu regras de convivência que não são regras meramente de enfeite. Elas têm que ter uma validade no mundo concreto. E essa validade no mundo concreto passa por você ter limites a determinadas iniciativas estatais. As políticas públicas podem ser variadas, as mais criativas possíveis, mas criativas dentro de princípios que prezem a solidariedade, que prezem os valores sociais do trabalho. Se você está fazendo uma proposta que vai na contramão disso, ela é uma proposta fundamentalmente inconstitucional. Para a gente ir encaminhando para o final do programa, eu me lembro que a gente teve essa discussão no primeiro episódio. A Constituição está em vigor ou não está em vigor? A Constituição está em vigor em parte. Em parte. Na verdade, essa proposta é uma nova peça desse projeto ultraliberal que está em plantação no Brasil. É uma nova peça que vai por esse projeto que é inconstitucional. Esse projeto é incompatível com a Constituição. É uma tentativa de enterrar a Constituição, na verdade. A nossa Constituição é a Constituição de um Estado social-democrático. E essa proposta não é uma proposta que se coaduna, que está nos limites do que o Estado social-democrático deve oferecer à sua sociedade. Pode lançar uma pergunta para os juristas? Diga. Então, na reforma de 98 do Fernando Henrique, quer dizer, também havia uma grande expectativa dos setores democráticos, progressistas, com relação, se a gente está falando de Constituição, uma posição do Supremo, Tribunal Federal, a respeito de eventual constitucionalidade. E teve aquele debate sobre a ideia da presidência como direito adquirido versus expectativa de direito, jurídico, que podia parecer uma fílula jurídica, mas é uma questão essencial. Nesse caso específico, o que vocês acham? Cabe ainda recorrer a esse debate ou a jurisprudência em 98 matou essa possibilidade? Não, eu acho que cabe sim. Ainda houve uma evolução jurisprudencial muito importante no mundo sobre essa questão, porque hoje existe o princípio da justa expectativa. Além da questão do direito adquirido, de você já ter adquirido todos os elementos para o exercício de um determinado, para o percebimento de determinado benefício, há a ideia de que dentro da sociedade, dentro das relações jurídicas, há uma justa expectativa a que uma determinada relação se complemente. Então, por exemplo, um trabalhador ou um servidor que está há 30 anos no serviço público, está há 30 anos na expectativa de obter a sua aposentadoria de acordo com regras que há 30 anos vigoram nas relações de trabalho com as quais ele lida. E aí vem uma outra regra que muda tudo aquilo e tira tudo da pessoa, quer dizer, as expectativas são frustradas completamente, isso do ponto de vista jurídico tem sido muito questionado e a justa expectativa que não existia em 98, era um assunto que não se discutia muito bem, hoje, no âmbito jurídico, já tem muita acolhida e eu acho que dá uma boa briga e dá um bom caldo para essa discussão. Ah, que bom. Até porque... Não muito, viu? Mas eu acho que a gente tem conversa. Até porque também, Marcia, as reformas que foram feitas até agora, antes desse projeto, você havia, de certa forma, uma retaguarda daqueles que já estavam em determinado sistema. Então, você pega o servidor público, ele pode ter que pagar o pedágio, trabalhar alguns anos a mais, mas havia para aqueles que estavam dentro do regime próprio do servidor público a garantia de que ele manteria as mesmas bases. Então, por exemplo, integralidade, paridade, e isso não foi alterado, apenas acrescentou-se um tempo maior para você adquirir aquele benefício. Agora, você está mexendo com todo o sistema. Você está tirando transição, você está mexendo com a própria sistemática do direito dessas pessoas. Quer dizer, você olha, esquece o que você fez até agora. Você pode ter contribuído 30 anos, trabalhado 30 anos, mas agora não vai servir mais tudo isso aqui. Esquece. Como é que fica isso? Não dá, né? Não, não dá. Não dá. A situação que nós estamos vivendo e a proposta é mais ou menos assim. É como se você comprasse um sapato a prazo e só fosse receber o sapato e depois você pagasse tudo. Eu estou atordoado. E quando você chegar lá e tiver pagado todas as prestações e você pensa que você vai pegar o sapato, não. Você vai ter que pagar mais um tempo e vai ter também enfim, que pagar mais dinheiro e esperar mais para receber o sapato. Só que na hora de receber o sapato eles te dão só um chinelo e olhe lá. Então é uma situação dramática. Você tem a ideia dessa do chinelo do sapato? Não, é para você entender que a coisa é triste, viu? A coisa é triste. Me desculpem, mas dificilmente eu contribuirei com a Previdência. Eu sei que muita gente vai ficar na mão, mas o Estado está me deixando na mão, está deixando todo mundo na mão nesse projeto absolutamente neoliberal e sem sentido algum. Eu acredito que muitos dos ouvintes também devem acabar optando por não contribuir com a Previdência. Eu acho isso uma pena. A gente está caminhando para um estado de barbárie e isso aqui está sendo dito em 2019. Vamos ver como vai ser daqui 30, 40 anos. Eu sinto muito pela escolha daquelas pessoas que escolheram esse governo e eu acho que o que cabe a nós nesse momento e eu peço para encerrar, cada um faça a sua consideração e eu já aproveitando a minha consideração é esse governo se tem uma possibilidade da gente fazer uma interferência direta é bater nessa questão da Previdência. A gente não pode deixar essa reforma da Previdência acontecer e isso vai impactar diretamente no governo Bolsonaro e quem sabe assim eles aprendam que a gente vive numa democracia de fato e as coisas não podem ser colocadas goela abaixo como vem fazendo tanto na questão da reforma da Previdência que o Guedes sequer tem a condição de conversar com parlamentares assim como por exemplo outro cara semelhante como Moro que não tem a condição de discutir o projeto de maldades dele do pacote anticrime então eu desprezo esse governo e assim eu peço para vocês fazer as considerações de vocês e o que vocês esperam do país daqui para frente eu espero primeiro que a reforma não passe porque essa é uma coisa que todo mundo quer aqui depois concordo com você quando você diz que nós não temos perspectivas de futuro no momento parece que está tudo em suspenso e que nós precisamos enquanto cidadãos pensar numa solução para isso aí junta inclusive a própria oposição ao governo Bolsonaro a gente precisa de alternativas e alternativas existem mas está uma imobilidade muito grande então espero que agora as pessoas também comecem a se mobilizar vendo um desmonte tão grande como essa reforma da Previdência que haja uma maior mobilização social contra essas barbaridades que estão ocorrendo André eu concordo com você também nessa situação e diante desse retrocesso de direitos a gente vê essa questão do objetivo deles de desfazer privilégios mas poxa privilégios esses com pessoas os trabalhadores rurais aquelas pessoas que trabalham a vida toda tem situações de pessoas doentes pessoas que já se afastaram por doença do trabalho pessoas que já não aguentam trabalhar que estão ali perto de se aposentar ainda tem que sofrer essa regra de transição e ainda é importante destacar que existem outras categorias categorias que nós não falamos aqui mas as categorias especiais são segurados especiais eles estão muito afetados quanto isso existem categorias aí que estão praticamente se extinguindo a pessoa vai ter e é por isso que eu falo não contriburei com a Previdência mas pode ter certeza que dentro do Justificando sempre terá espaço para a ação contra esse tipo de coisa que está acontecendo no governo e a gente vai fazer resistência a resistência que vai acontecer e vai ser assim com comunicação uma resistência nas ruas uma resistência quem sabe se necessário de fato eu quero aqui André cumprimentar o Justificando os colegas de bancada a Ana você o André e o Paulo que está lá em Brasília e dizer que o nosso papel é esse mesmo é esclarecer esclarecer a sociedade esclarecer a classe política e esperar que a classe política haja com responsabilidade não aprove esse projeto porque a gente ainda tem esperança de construir uma sociedade livre e justa e solidária como está escrito lá na Constituição e eu acho que essa esperança a gente não pode perder nunca a gente não pode ter medo de ser feliz em portão então vamos em frente vamos resistir a reforma da Previdência porque ela não é boa para ninguém ela não é boa para mim que ainda sou servidora da ativa ela não é boa para quem já está aposentado e ela é principalmente péssima para os meus filhos então eu quero que isso vá para o inferno enfim exatamente Paulo suas considerações meu amigo bom então mais uma vez eu queria te agradecer André toda a equipe justificando pelo convite foi um prazer enorme falar com a Ana com a Márcia e com o André e a minha esperança é essa eu acho que a gente tem que procurar ao máximo em ações como essa que a gente está fazendo aqui em palestras em manifestações esclarecer a população a respeito das maldades que estão incluídas nessa PEC 06 de 2019 e criar um movimento na sociedade como foi agora no dia 22 que é o primeiro dia nacional de lutas eu acho que a gente consegue criar um movimento na sociedade para fazer com que deputados e senadores mesmo sendo da base do governo Bolsonaro abram os olhos e percebam que isso é um tiro no pé a gente já está percebendo o governo está com muita dificuldade da articulação da sua base no interior do Congresso Nacional ainda o projeto nem entrou na discussão da comissão de construção e justiça da Câmara depois vai constituir uma comissão especial depois vai ter muitos meses de tramitação uma votação difícil três quintos duas vezes na Câmara e depois começa todo o processo do Senado então eu conto com a nossa capacidade realmente de esclarecimento mas principalmente de mobilização e de indignação também de indignação e não ficar somente nessa perfumaria das maldades menores menores não porque todas são maldades terríveis do BPC do tempo de contribuição a gente precisa derrotar o conjunto dessa medida principalmente porque na base dela está o que a gente discutiu a maior parte do nosso tempo que é esse cheque em branco para o futuro e a destruição do regime de repartição e a sua transformação numa capitalização privada que é realmente uma loucura Bom, eu agradeço então a Ana agradeço a Márcia André Paulo sinto não terminarmos numa Good Vibes porque o tema ele é espinhoso demais e a gente tem que terminar isso de forma indignada mesmo mas eu agradeço imensamente a Rádio Brasil Atual aos sindicatos dos bancários de São Paulo a nossa equipe de captação Fábio ao nosso editor o Reinão Almeida ao apoio do Crivelli Advogados você que está nos escutando não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e no seu player de podcast segue a gente lá estaremos juntas e juntos novamente na próxima quinta-feira pode mandar sugestões de tema que a gente está acompanhando as mensagens que você manda seja nas redes sociais se quiser um contato mais próximo quentinhos já sabe podcast arroba justificando ponto com até a próxima partiu Música Música Legenda Adriana Zanotto